Olá a todos, sejam bem-vindos aqui a este espaço. Hoje vou fazer esta maravilha de bacalhau escondido com massa filó, que eu considero um prato muito bom para apresentar na sua mesa da páscoa. Para fazer esta delícia eu vou usar os seguintes ingredientes, ufo cozido, cenoura ripada, azeitonas sem caroço e camarão tigre, portanto, e depois queijo também ripado. No entanto, eu vou deixar aqui na caixinha da descrição todos os ingredientes usados. Portanto, comecei por cozer o bacalhau, ovos também, ripei as cenouras e agora tenho aqui já o bacalhau cozido, que vou deixar, portanto, arrefecer para fazer em lascas. Vou aproveitar a água de cozer o bacalhau para fazer o molho bechamel. Para o molho bechamel eu vou usar, portanto, aqui três colheres de margarina. Portanto, três colheres de sopa. Eu faço as coisas um pouco a olho, mas esperar que a margarina derreta, não é? Para depois colocar a farinha. Para fazer o molho bechamel, eu vou usar metade, metade, metade da água do bacalhau, só a metade do leite. Agora vou pôr três colheres de sopa, de farinha de trigo. Assim, três colheres bem cheinhas. Assim. Estas colheres até são pequeninas. Agora vou cozer, portanto, esta massa nesta gordura. Vai ficar aqui, ficar toda envolvidinha. E só depois, então, é que eu vou colocar a água do bacalhau. Já está uma bolinha. Agora vou começar, então, a pôr a água do bacalhau. E agora vou, então, usar fué, porque gosto mais de mexer, portanto. Eu não pongo logo a água toda, vou pondo aos poucos. E à medida que vou tentando dissolver esta farinha, eu vou pondo a água. É assim que eu faço o meu bechamel sempre que vou cozinhar o bacalhau. Ou bacalhau com natas, ou isso, faço sempre assim. Agora vou, pôr aqui, esta água de bacalhau de parte, porque penso que não vou precisar mais de água, agora vou pôr, é o leite, porque eu disse que iria pôr metade, metade. Vou só fazer com a água de bacalhau. Está muito fininho, está muito bonito mesmo. Para que eu não puxe qualquer tempero ainda, só vou pôr depois. Eu vejo que já está quase. Eu vou pôr o sal. Não puxe sal, porque é a água do bacalhau. Portanto, podia ter algum sal. Portanto, não vou pôr muito, uma pitadinha de sal. Vou pôr um pouco de pimenta. Isto é um bocado a gosto, não é? E agora vou pôr noz-mescada também. Eu gosto de usar o noz-mescada que é moída na altura. Mais leite. Está ótimo. Não precisa de mais nada. Tenho o meu bechamel feito também. Está assim. O meu molho de bechamel. Como vê, muito fininho, muito bonito. Bastante cremoso, como podem ver. Agora vou reservar. Então, agora tenho o bacalhau já aqui cozidinho, já arrefeceu. Vou libertá-lo de espinhas e de peles e vou lascar para aqui. Portanto, vou fazer isto. Portanto, assim em lascas grandinhas. Já pôs a cebola aqui a refegar. E agora vou esperar para colocar os dois dentes de alho. Portanto, já vou pôr aqui, bem picadinho. Aí está. Agora que a cebola cricou, juntei um pouco de ungumes. O ungumes que eu fiz era. Foi a cenoura só. Não vou pôr outro tipo de ungumes. Era para pôr, mas... Portanto, não põe. A cenoura já está cozinhada. Agora vou pôr aqui um pouco de molho de bechamel. Vou apagar o aumento, portanto. O molho de bechamel, como eu disse, eu queria um bocadinho mesmo para o espesso. Ele está como eu realmente queria. Mas se eu fizer, e se não fizer assim, pode juntar um pacote de natas também. Eu quis fazer assim. Agora vou juntar o bacalhau, que já está cozinhado, não é? Vou juntar as azeitonas pretas sem caroço, cortadas às rodelas. Junto também o camarão tigre, que já é bastante grande. Usei apenas seis. E cru, porque isto é um prato que ainda vai ao forno. E o camarão, para ficar bom, não tem que ser muito cozido. Portanto, eu usei cru e todo limpinho, já sem pele. Agora vou rectificar os temperos. Vou usar a salsa desidratada. Poderá usar a fresca, se tiver. Coloquei já algumas pedrinhas de sal. Não muito, porque isto já tem o bacalhau. E o pimenta preta. Aqui os temperos é um pouco a gosto. Poderá usar o orégo, aquilo que quiser. Eu fiquei por aqui. Portanto, noz-mescada também não ponho, porque o molho bechamel já tem noz-mescada. Então, envolvo, portanto, isto tudo muito bem. E tenho este recheio preparado para tratar, então, do nosso cozinhado. Agora, então, vou reservar e vou tratar da massa. A massa filó é uma massa que tem que ser tratada com muita delicadeza e rápida. Eu vou usar apenas quatro folhas para colocar aqui neste tabuleiro de pirex. Mas antes, vou pincelar o tabuleiro com azeite. Muito bem. E agora, então, vou pincelar as folhas, uma a uma. Portanto, usei apenas quatro folhas. Isto é um processo que tem que ser um pouco rápido, porque a folha, como é muito fininha, ela seca rapidamente e começa a partir. Então, já tenho o azeite a jeito. É só o azeite frio, não é azeite quente. Portanto, e pincelar as folhas com azeite. Esta será a última folha que eu vou usar. Portanto, vou só endireitá-la e vou colocar no tabuleiro. Esta já não é necessário colocar o azeite. Agora é só ajustar a folha às paredes do tabuleiro. De forma que fique assim direitinho para proceder ao recheio. Vou dar assim um jeito com as mãos. E agora, então, vou encher aqui o nosso tabuleiro. Encher é como quem diz. Colocar o recheio. Portanto, aqui é bastante até. E agora, então, vou colocar dois ovos cozidos, cortados às rodelas. Portanto, isto é um pouco a gosto. A pessoa, conforme o número de pessoas que tem, assim faz a quantidade. Portanto, eu usei assim. É uma boa sugestão para a Páscoa. E digo, é uma maravilha. Estou a usar o queijo mozarela ripado. Não ponho muito, porque já tenho molho de bechamel e tudo isso. Agora, então, vou usar duas folhas dobradas ao meio. Só o pincel com azeite até metade da folha e dobro a folha. Dobro assim e coloco por cima. Agora, vou fazer o mesmo a outra folha. Porque eu pensei pôr só assim, mas acho que fica melhor. Mais tostadinha. Entretanto, tenho o forno em pré-aquecimento a 180 graus. E vou levar isto ao forno a cozinhar durante mais ou menos 20 a 25 minutos. Não mais do que isso. Quando estiver bem loirinho, bem tostadinho, a seu gosto, quer dizer que está pronto. Eu não coloquei a gema de ovo, mas se quiser colocar a gema de ovo, poderá fazê-lo. Eu acho que vai ficar bem tostadinho, com um brilho, que não é necessário, portanto, juntar a gema de ovo. Agora, é só cozinhar e esperar. Já está pronto. Como vê, está com um ótimo aspeto. Agora, é só mesmo levar para a mesa para me deliciar. Portanto, vou começar por cortar. Ainda está quente, mas está de facto uma maravilha. E agora sim, vou me deliciar. Portanto, aqui fica uma ideia para o almoço de Páscoa, para si e para todos os seus. E de certeza que não se vai arrepender. Vai gostar porque é de facto muito bom. Muito bom, mesmo. Quero agradecer o facto de estar aqui comigo até ao final e desejar-lhe a continuação de um bom dia. Muito obrigada pela sua companhia e até ao próximo vídeo. Não se esqueça, deixe o seu like, partilhe o vídeo com os amigos e deixe também o seu comentário. E uma boa Páscoa, para si e para todos os seus.